Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para concluir, a única questão que faltava colocar é que, tendo em conta que o Sr. Ministro aqui tem manifestado alguma disponibilidade no segmento das questões que temos colocado em relação à atribuição de um subsídio em solidariedade aos agentes da PSP, o Sr. Ministro manifestou aqui a sua disponibilidade para rever o conjunto de subsídios que são atribuídos à PSP. Gostaríamos realmente perceber agora, no final da legislatura, se realmente há condições ou não para que o Governo atribua um subsídio em solidariedade aos agentes da PSP nas regiões autónomas. Muito obrigado, Sr. Deputado.